Música Primeira vez de comunhão Vou perguntar o que eu queria fazer Segunda vez de comunhão Já me tinha fé De tudo, de tudo, de tudo, de tudo Terceira vez de me encontrar Vou perguntar O que eu não vi estava aqui se causar Como responder Nenhum lugar já não tive nada One night's day One night's day Como eu moro One night's day Vou deixar passar One night's day One night's day Como eu moro One night's day Ba-da-ba, ba-da-ba This world goes out to all the ladies You all know who you are Trying to get with me Thinking I'm a superstar I got the honors out of my detention But there's a few things I really have to mention One night's day There is no love There is no love It's just a game You know the rules to the game Let's make it One night's day It's a one night's day One night's day Come and get with me One night's day One night's day One night's day One night's day Imaginamos pagar Porta que destine Nos gatos longues Pile passar por enreimas E muitas mãos Um dos corvos Eu me abroço Deixando em problema Se voando só Deixando em penas Um grande infomino Um grande infomino Um grande infomino Um grande infomino O que é isso? Um abraço. Um abraço.